Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Tower of God Comentando episódio 2 e episódio 3 Que ficaram bem mais divertidos que o 1 Principalmente por causa desse personagem Caramba, ele tá roubando a cena, ele é muito engraçado E no caso de Cabelo Azul Mostrou um pouco do passado dele E tem algumas coisas interessantes nele ali também Já o protagonista, tem algumas coisas curiosas sobre ele Principalmente no episódio 2 Aonde acontece um negócio que eu vou comentar aqui E chamam ele de monstro Um cara comenta lá Será que ele tem um poder oculto ou algo parecido? Bom, vou discutir isso aqui dentre outras coisas E como sempre, se gostaram do vídeo Não esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo E quem puder, entre pro clube de membros Você ganha um bando de vídeos extras semanalmente Já tem mais de 120 vídeos extras Pra quem virar membro E isso tá aumentando Porque toda semana eu lanço mais um bando de vídeos extras Eu também comento tudo que eu tô assistindo na temporada Todo final de semana E tem lives também de perguntas e respostas E o mais importante Você tá apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro, muito obrigado Ajuda pra caramba E bom, Tower of God, episódio 2 O mais interessante aí foi esse personagem novo Caramba, ele roubou a cena Como eu ri dele Ele é aquele guerreiro Então ele só pensa em honra e tudo mais E derrotar inimigos fortes Até por isso que ele tá atrás do protagonista Mas ele pensa que ele é forte Por causa da espada dele Só que a espada dele é realmente forte pra caramba Ele pegou da garota lá Da princesa Mas ele mesmo não é muito forte Ele nem sabe usar direito A espada Mas bom, eles acabam não matando ninguém O cara de cabelo azul ali Decide ajudar o protagonista Fica curioso ali com algumas coisas sobre ele E eles se escondem lá Enquanto o resto todo tá se matando Até chegar no número lá E todos eles serem transportados Só que tem que formar time de 3 Antes de serem transportados Então eles tem que convencer esse cara aí No caso se juntar eles Ele não quer de jeito nenhum Que gera várias cenas engraçadas aí É mais bem humorado que outra coisa No caso dessa parte Eu pensei que seria mais sanguinário E tal, um negócio mais tenso Mas não Ficou divertido na verdade E esse cara aí também Eu pensei que ele era o vilãozinho E tal, aquele cara que fica armando Que é fraco na verdade Mas fica armando Virando treta e tal Mas não O cara é gente boa até É aquele cara comum e esforçado Então eu gostei até desse cara Comecei a gostar dele Engraçado porque pelo design dele Eu pensei que ele seria aquele cara malvadinho E tal, meio sacana Mas não E bom, esses dois também Dá pra shippar até eles Porque eles se encontram lá E começam a lutar contra o outro E são equivalentes aparentemente Esse cara aí não sei porquê Me lembrou o Sasuke Mas eu acho que não tem muito a ver não A personalidade dele é mais fria e tal Mas ele não parece realmente Aquele comportamento mais Mega antissocial Ou posso estar errado Mas de qualquer forma Eu olhei pra ele aí E me lembrou um pouco o Sasuke Sei lá porquê Mas de qualquer forma Segue aí Os dois lutam por um tempo Mas não dá em nada Eles não conseguem derrotar um ao outro E aí eles viram um time Esse cara aí se junta a eles lá Porque já tava perto deles E eles ficam ignorando ele até Não à toa Já que ele é bem fraco Mas já eram umas cenas engraçadas aí E bom Todos eles são transportados lá E vai pra outro teste Uma coisa bem legal desse anime Até agora pelo menos Esses testes Como tem um teste em cima do outro lá Você fica bem entretido com as coisas Você não tem aquele momento maçante e tal Que eles estão no mesmo local Não acontece quase nada Não, sempre tem um teste novo ali Acaba o teste Já vai pra outro teste E você tá não entendendo o que vai ser o teste Como eles vão passar no teste Então isso aí já tá deixando a coisa Inicialmente Obviamente não pode só ficar assim o tempo inteiro Vai chegar uma hora que pode ficar cansativo Mas o começo pelo menos Tá com entretenimento bom Não tá com clímax marcante ou algo assim Outros animes da temporada Estão entregando mais nesse sentido aí No caso de entregar algo que pressione pra valer Mas em termos de entretenimento O anime tá bem legal Tá divertido de acompanhar Principalmente com esse personagem novo aí No caso o cara oferece lá Inclusive pra ele chocolate Ele não conhecia e tal Esse jacaré aí Inclusive ele chama todo mundo de tartaruga Eu acho que humanos pra ele pelo menos São tartarugas Sei lá porquê E retribuição Esse cara aí chama ele de crocodilo ou lagarto Ele lembra realmente No caso um jacaré Mas bom De qualquer forma Ele come o chocolate aí Adorou o negócio Ficou vendo essa cara aí dele Essa carinha dele É muito divertido Essas extorsões aí No caso de um negócio mais cartunesco E aí depois ele pede mais e tal E depois tá ele com um bando de chocolate ali E como ele conseguiu tudo isso? Essa cena ainda do show inculcado Pô Essa malinha aí do cara Essa bolsinha Não tem fundo basicamente Porque ele tava tendo chocolate dali Então é aquela bolsa do Harry Potter Que tem Harry Potter Que não tem fundo basicamente É isso? Parece pelo menos Porque nossa senhora E no caso falam que é pisada a bolsa e tal E a bolsa trava aí nessa parte também É como se tivesse alguém dentro dela Uma entidade Será? Então Tem os mistérios aí dessa bolsa Que são meio estranhos Mas de qualquer forma Esse cara ficou muito divertido Ele deu uma graça à história Que não tinha antes Na verdade O protagonista em termos de carisma É o pior ali da coisa toda Porque no caso Esse cara aí é mais carismático O protagonista E esse ele também De cabelo azul O jacaré Então quase todo mundo Ele é mais carismático O protagonista O protagonista tem alguns mistérios Interessantes Mas é isso Como personagem em si Ele não é tão legal Até por isso Eu gostei bastante De focar em mais dos outros Eu gostei bem mais deles Mas bom Vai seguindo aí E tem um novo teste Eles tem que passar por essa barreira aí No caso é um teste Pra ver se eles aguentam a mana E tal Tipo uma mana Uma energia aí Que eles vão ter que usar Manipular No caso pra gerar poderes Ó o aparecido Foi o que deu a entender ali Então se eles vão conseguirem Passar nisso aí Sem chance pra eles Continuarem subindo na torre E bom O cara empurra todo mundo Inicialmente lá pra trás Pra botar aquela barreira lá E aí beleza Parece que o mundo caiu pra trás Mas não O protagonista olha só Ele ficou do outro lado Ele não foi jogado Tanto um negócio de água Então aparentemente Deu a impressão De que quanto mais a pessoa É empurrada pelo aquilo No caso afeta muito ela Menos ela tem compatibilidade Com magia Foi a impressão que me deu Pelo menos Posso estar interpretando errado No caso é uma teoria Aqui que eu tô fazendo Mas esse pessoal E aguentou um pouco mais Tá vendo Que são fortes até Então eles aguentaram Um pouco mais inicialmente ali Mas foram jogados um pouco pra trás E o protagonista Aparentemente tem um dom absurdo Pra magia Ou algo do gênero Então nem se mexeu O negócio nem afeta ele Passa direto por ele De tanta afinidade que ele tem Então eu teorizei que foi isso Porque o cara chama ele de monstro Olha só O cara comenta lá Pô, temos um monstro aí Então, pô, como assim? Ele tem um dom absurdo Ou tem um poder absurdo Dentro dele Ele não sabe O que exatamente Ele quis dizer com isso Então eu fiquei encucado Com esse negócio de monstro Mas bom Vai passando alguns aí Esses aí passam fácil Aliás, os protagonistas Passam moleza aí Então sem problema pra eles Outros aí também Que se mostraram fortes Passam com facilidade E esse cara que só dorme também É muito estranho Esse cara aí que sobe dormindo Mas esse pessoal aí É o mais interessante Porque eles se esforçaram Pra valer Eu pensei até Que eles não iriam passar Mas no caso Tentaram de tudo ali Essa garota aí também Faz um bom parkour Já tô shippando esses dois Sim, já tô shippando aí Na verdade Dá pra formar um bando de shipps Nesse episódio Porque tem esses aí Esses dois aí dá pra shippar E esses dois aí Já dá pra shippar também A garota lembra muito ele Ela se acha e tudo mais Lá Mas quando tenta passar Não consegue Basta na barreira lá E aí ficam os dois no céu Tentando de todo jeito Lá se empurrando E tal se esforçando Pra valer e conseguem Passar comemora Juntos até Então eu simpatizei Com esses aí Eu não ligava muito pra eles Pra esse cara principalmente Mas acabei simpatizando Bastante com ele Já no episódio 2 E bom, episódio 3 O interessante é isso aí No caso do passado Desse de cabelo azul Aparentemente ele ajudou Uma garota Que traiu ele Era apaixonado por ela Mas ela traiu ele E ele acabou expulso Da família dele E por isso que ele foi pra ir A impressão que deu E bom, ele parece ter Alguma ligação com essa torre Também Ele sabe sobre as princesas Lá desse local E tudo mais Aquela que já mostrou Então esse pessoal aí Já parece entender melhor Dessa torre Enquanto tem outras pessoas ali Que nem sabem o que é A impressão que deu Então é meio estranho Isso aí tem que explicar melhor É bem confuso esse começo Na verdade Mas ao longo do tempo Tá explicando algumas coisas Pelo menos isso O passado desse aí Já mostrou um pouco Mas tem que explicar melhor Eu creio que quando ele Falar sobre o passado dele O protagonista Ou quem sabe o jacaré até Explique melhor O que exatamente aconteceu Mas ele se vê no protagonista O Bun Sim, eu sei o nome dele Mas eu tenho mania De falar protagonista Quando eu tô falando do Bom, do protagonista Meu Deus do céu Tem que contar Quantas vezes eu falo isso Deve ser muitas vezes Por vídeo Quando eu faço uma análise Mas de qualquer forma Segue aí E ele tá se vendo lá Porque no caso O Bun tá atrás Da Rachel lá Rachel Da garota lá E ele também já esteve Atrás de uma garota E ele comenta lá Que não quer que o protagonista Passe pelo mesmo Que ele passou Talvez seja a sensação De ser traído e tal Então Bruce tá ajudando ele Ou no caso A sensação de não poder se Ficar junto A garota que gosta e tal Não sei exatamente O que ele quis dizer Ali ainda é um mistério Não deu pra saber ainda Se essa garota realmente Traiu ele ou não É outra coisa lá Que não foi mostrada Não é o que parece Então tomara que mostre Tem mais a frente Mas você tá confuso aí Com muita coisa Calma Realmente eles não explicaram Muita coisa Então é esperar Não tem como Adivinhar a coisa toda Quer dizer Você pode ir pro mangá Aí talvez Aprenda mais coisa Mas eu prefiro ir esperando E eu acho que gradualmente O anime vai explicando No caso sobre os mistérios E as dúvidas Que a gente tem Mas bom Segue E tem um novo desafio lá Onde eles vão ter que No caso escolher portas Tem várias portas ali E eles tem que escolher Uma delas Em cinco minutos Tem um mistério Que eles fazem antes E tal Umas teorias sobre Como é esse negócio Pessoas gritando lá dentro E tal Mas a parte interessante Quando eles entram lá Esse fica inculcado Pensando em um bando De possibilidades e tal E ao mesmo tempo Sendo atormentado Pelo passado dele E no fim das contas O Jacarela Que resolve a coisa toda Essa foi ótima Ele tinha ficado doidão lá Começou a correr Todo frustrado Lá de um lado pro outro Esse cara aí Ficou muito comédia No anime Ele é forte também Isso que é bom Não é só aquele alívio cômico Ele é forte também Mas bom No fim das contas Ele chuta uma porta qualquer Lá e abre E acho que é ela Basicamente instinto Como ele classificou ali E eles passaram Um grande teste ali No caso era ver Se você consegue tomar Uma decisão E tem que fazer isso Antes de 5 minutos No caso esse negócio De ficar só pensando Não leva a lugar nenhum Qualquer porta era certa ali O negócio ali Era a pessoa tomar Uma iniciativa Arriscar Antes de 5 minutos E bom O Jacarela arriscou E eles passaram na prova Então foi bem de boa aí A próxima prova Parece bem mais interessante Parece um Beton Roy Basicamente aí Vai ter ação agora Mas bom A Rachel tá aí Outra coisa bem interessante A Rachel finalmente apareceu No caso ela passou Naquela prova também Tem outros estádios ali Por outras pessoas Fazendo eles No caso Pareceu o que ela fez Depois do protagonista Então na verdade Ela tava em outro local Eu pensei que tinha aquela Diferença de tempo Entre eles Mas não Na verdade Ela só foi pra um outro local E acabou E acabou naquela prova também A mesma que ele E ela passou matando Todo mundo Só sobrou eles ali No caso aquele tio de 3 Matou todos os outros Caramba A Rachel deve saber lutar muito Ou então Os outros do time dela Que sabem Mas bom Eles vão pra esse local aí Porque aparentemente Querem eliminar eles Fizeram essa prova aí extra Só por causa deles Na verdade E bom A prova é pra ficar com essa coroa aí É quem conseguir ficar com essa coroa Até o final da prova Ganha E bom Primeiro vai esse time Que é muito forte Eles humilham Basicamente a garota sozinha Humilha o pessoal ali E realmente o correto É que a pessoa Que vai ficar sentada ali no trono Sem poder fazer nada Só com a coroa na cabeça Seja alguém mais fraco do time Que não vai lutar Então esse cara aí Ficar com a coroa Seria mais lógico Mas a garota senta lá E bota a coroa na cabeça dela Então putz Vai ficar os dois Ele tem que defender ela Dá errado Vai ter uma quebra de expectativa Eu jurei Que era aquele cara lá O mais inútil O mais fraco entre eles Que ia sentar no trono E os outros defenderem ele Mas não Então agora é esperar Pra ver o que vai acontecer ali Mas parece que a coisa Vai esquentar bastante E essa Rachel Eu tô muito curioso O que exatamente ela quer É aquele negócio do céu mesmo O protagonista até comenta Quando ele vê o céu É um céu artificial Ele acha muito bonito Então ele nunca tinha visto Porque ele basicamente Nasceu numa caverna Ele não lembra de nada Antes disso Então tem esse céu aí Mas não é o céu de verdade O céu de verdade Você tem que ir pro topo da torre lá Aí você pode ver o céu A noite até O céu estrelado Como ele comenta Inclusive O jacaré fica zoando ele lá Porque ele não conhece o céu E tudo mais Nunca vi um lado parecido Então esse jacaré ficou muito divertido No episódio tem várias cenas hilárias dele Então ele tá roubando a cena É um alívio cômico É um alívio cômico muito bacana Eu pelo menos Comecei a curtir bem mais a história Depois que apareceu esse jacaré E esse cara aí também Tô gostando dele Bem mais do que do protagonista Com certeza E tô gostando até da história Variar bastante o foco Não é aquele negócio Que só se sinta no protagonista Pelo menos até o momento não E bom No próximo episódio Parece que vai rolar bastante ação Porque só começou No caso essa prova extra aí E ela é luta pura No caso brigar lá Pra ficar com a coroa Até o final Pode rolar algo inesperado aí Mas tô bastante curioso Pelo próximo episódio Tá um anime divertido em geral Esse negócio de uma prova Em cima da outra E o tipo de prova Varia bastante Tá deixando a coisa divertida E não só isso Como esse personagem novo também Que eu comentei Então quem não gostou muito No episódio 1 Eu acho que pode Vale a pena dar uma chance Pro episódio 2 e 3 Que eu achei melhores Até do que o episódio 1 Como eu falei Tá devendo ainda Em termos de ação No caso aquele clímax Marcante talvez Venha no episódio que vem Não vou confirmar Mas pelo menos até agora A história tá interessante E bom É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê o like Compartilhem Inscreva-se no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo